Olá pessoas, tudo bom? Eu sou o Ciro Cruz e vamos indo aí, agora que a gente já liberou o mapa inteiro, depois eu preciso ir pra Gidor, que eu não lembro onde que fica aqui, mas a gente faz isso no final do episódio, certo? Vamos aqui para realizar o sonho do Cian. Deixa eu sentar logo aqui. Beleza, o Cian já tá no meu time, tá? Não precisa nem me preocupar com isso. Vamos subindo aqui, entra aqui. Beleza. Ah, é aqui? Deixa eu ver se é aqui. É aqui. Primeiro, vamos pegar esse remédio aqui. Lembrando vocês, tá? Vocês ouviram algum barulho de fundo e tudo mais? Não, não vou descansar agora não. É porque a minha gata foi castrada e aí a gente tá tendo que tomar conta dela, então às vezes ela tá dando um trabalhinho. A bicha tirou a roupa no mesmo dia, com anestesia e tudo. A bicha é braba. Na verdade é um doce, mas ela odeia a roupinha. Beleza. Aqui na direita a gente também tem outro item pra pegar. Potion. Potion X. Se eu tô no campeonato, deveria estar só o esqueletinho do Fideira ali. Mas aqui pra baixo. Aqui não tem nada, se eu não me engano, né? É, aqui não tem nada. Beleza. Fênix dá um e Prey Beards. Aqui eu não passo ideia do que faça. Vem como tá tudo... Aqui. Aumenta a evasão. Pra quem não sei, mas beleza. Vou batir o dedo no botão aqui, se eu quiser. Aqui não tem mais nada, né? É, aqui não tem mais nada. Tô sem as botas de corrida porque não tem necessidade aqui, tá? Vamos indo aí. Beleza. Aqui não leva a lugar nenhum. Aqui não leva a lugar nenhum. Uma subida aqui, mas eu acho que não vai levar a nada, é. Minhas subidas aqui, ó. Mas não tem nada. Então beleza, vambora. Agora já pegamos todos os itens. Bosta. Então vambora agora fazer a quest aí. Vem pra cá, desce aqui. Entra aqui. Opa, esqueci de colocar o... O Esper nele. Ah, nem precisa. Ele nem vai ficar no grupo mesmo. Vambora. Descansa? Sim. Tem que trazer o estrago, né? Então eu escolhi os três personagens que eu gosto de usar. Os dois são os personagens que eu gosto de usar. Eu sou o Laragorn, sou o Curlas, e eu sou o Moebs. Nós somos os ladrões de sonho. Ou... Estocadores de sonho. A alma do Senhor é nossa. A alma do Senhor é nossa. A alma do Senhor é nossa. Bom apetite. Bom apetite. Bom apetite. Pra quem não manja dos... Dos francês aí. Beleza. Começamos com a terra. Deixa eu já salvar aqui, porque pra tomar game over aqui é um... Um dia sim, um dia também. Tá? Vamos andando aqui. Não vou nem correr, porque eu vou ter que tretar pra caralho. Vixi. O Eragon logo de cara. Belezaga. Pronto. Que não é que eu trai fibra! Pra quem não sabe, tá? É... Eu tô matando fácil, porque aqui o nível médio que você precisa... Acho que é 35. Eu tô no 40 e poucos. Vamos lá. Você não seguiu até esse sonho? Até mais. Ô, droga. Beleza. Esses dois inimigos aqui, que é um problema. Mas eu tô com o Ribbon, então tá suave. Ó o meu meteoro da paixão aí. Devolve-se em P aí. Pegamos a... Pegamos a... As séries. Beleza. Só entrar aqui nessa portinha. Beleza. Vai ter que entrar na partinha aqui de cima. Aqui é a partinha da esquerda aqui agora. Não. É da direita. Isso. Até mais. Pegamos o Estrago, que é o personagem que a gente precisava pegar aqui. Agora sim, antes da gente seguir em frente, vamos pegar uma luta. Vamos lá. Pegamos. Beleza. Primeiro, a gente vai matar essas caixas aqui. Não se preocupem, a gente tá com... Com o Ribbon. Então, nada que eles usarem vai pegar, exceto o dano mesmo. Beleza. Lulabai. Se eu não me engano, a gente pega a Lulabai também. Mas não pega porque, né? Beleza. Não é esperado aí. Dá uma faldadinha aqui. Pronto. Deixa eu ver se ela usa logo aí. Aí, usou. Nem deu pra mostrar por causa do bagulho aqui. Pô, droga. Eu tava com o seu nariz bem na hora. Lory aqui, que é magia azul, ó. Vai pegar a Rolly. Tá? Funciona assim. Dependendo do nível que eu tô, se o nível do inimigo for divisível pelo meu, ele toma a Rolly. Não tem nada a ver. Tá? É... Discord, que a gente pegou lá, né? Corta o nível dos inimigos pela metade. Certo? Faltou algumas magias azuis aqui, mas... A que a gente quer é a Aero, né? Might Guard, White Wind. Certo? E Stone. A gente vai precisar de Stone agora? Beleza. Antes da gente seguir em frente... Ok? Ah, não. Dá pra gente seguir em frente aqui agora, peraí. Só subir aqui. Entra aqui. Beleza. Entra aqui. Vou começar curando. Vou começar curando. Se você já tiver Flare, que nem eu já tenho ali com a terra, dá pra usar Flare, tá? Matar o de cima primeiro. Nossa. O time tá... Tá pouca conversa. Deixa eu ver se eu tenho Flare aqui pra vocês verem. Deixa eu ver se eu tenho Flare aqui pra vocês verem. Flare aqui pra vocês verem. Eita. Eita. Eita, nóis. Tá com a Blast. Ufa, pegou na... Pra quem não sabe, tá? Tá, mas de azul passa a Reflect. Meu Deus, não funcionou Ganhei, já perco, o outro fugiu Beleza Aqui agora, tá? Nós vamos ter que fazer um negócio Nós vamos ter que vir aqui Nas relíquias Remover Ribbon Então vamos Colocar Arryn nela Certo Colocar Spring Shoei aqui só pra The Hero Ring Cadê? Hero Ring Hero Ring Pronto Beleza, o que a gente precisa aqui, tá? O estrago já tem aqui Stone Mas não vai servir Porque a gente precisa Caramba Tá difícil aqui, aguenta aí Cadê? Cadê? Quem tem aqui? Cadê? Eu sei que eu tenho aqui em alguém Não é Banish Deve ser nela Aqui ó, Break Tá? Tem que dar petrifir nos outros Como ela tem Break E Ezuna Tá? Ezuna que tira o Break aqui Então a gente pode usar isso Vamos Ainda não Ainda não precisa tirar o O RiBON O RiBON Vamos deixar aqui o RiBON Por enquanto Beleza Aqui já tem um save Vamos salvar Vamos embora Esqueci dessa parte do trem Esse aqui é só bater Tá? Vamos embora Beleza Aqui é só apertar aqui Pegamos Aqui não vai dar pra passar Tá? Tá? Beleza Pega esse pedaço de metal Vem aqui Coloca aqui Coloca aqui Dá uma curada aqui Com o estrago Só pra não Correrem riscos Correrem riscos Flameshield Beleza Não dá pra pegar mais o item aqui Beleza Já sabemos a ordem que precisa Vambora Entra aqui Beleza Aqui embaixo Tem um item Beleza Dá pra passar aqui Pegar esse item Ice shield Beleza Aperta esse Coisa aqui Porque Essa pedra Esse lugar aqui Por algum motivo Não dá pra passar Aperta aqui Aí desceu ali a caixa Agora a gente pode passar reto Vamos Puxar aqui de volta Apertar aqui Pra destravar ali Apertar aqui de volta Apertar aqui Beleza A gente não pode passar Mas dá pra passar por cima Então vambora Beleza Aqui é só fechar As As caixinhas Certa Só passar aqui Aí aqui tem um save point Vamos aproveitar e usar uma tenda Porque Se eu bem me lembro agora vai dar ruim Beleza Agora sim vamos tirar O O ribbon Caramba Apertei duas vezes Tô colocando o Hero Ring Na Na terra Tá Porque Como ela que tem que acertar O O Negócio Agora só sai Só sai Beleza Nossa ainda não é Beleza Caramba Tá difícil Mandando aqui É só descer Aqui não tem muito segredo não Tá Tão bem lindo Vamos Mandando aqui Ué Alguma outra coisa Pra fazer aqui Eu vou voltar aqui Então Pra ver Agora Ué. Vou pular aqui em algum lugar? Ué, não é possível. O que é que eu vou fazer aqui? Mano. Ué, peraí. Deixa eu ver o que tem que fazer aqui que é difícil. Beleza. Vamos indo aqui. Deixa eu ver se é isso. Entra aqui. Aí desce. Isso, aí está o Sian aqui. Por favor, salve meu marido. Salve Sian. Onde a gente está? Que lugar é esse? Está dentro da mente do Sian. Meu marido Sian continua se atormentando. O que aconteceu do mundo e o que aconteceu com a gente? Por causa do seu profundo desespero, o monstro conhecido como War Exos se aposou dele. Beleza. Estou machucando o papai. Salve ele. Ele e ele. Beleza. Estou falando muita beleza, beleza. Estou falando muita beleza, beleza. Pronto. Tem um tempinho perdido no negócio idiota. Agora sim. Pronto. Sei bozo nervoso. E vambora. Beleza, só sair aqui E subir aqui Beleza Você deve ser Waresoul Já é tarde Ele não pode escapar de mim Eu devorei o seu sofrimento A sua raiva E o seu ódio Beleza Como funciona essa luta aqui Pra quem tá assistindo e não conhece Final Fantasy VI, tá? Eu sempre falo desse jeito pra galera Certo? Vamos mudar aqui pra Break Pode colocar também o Thundershield Beleza Enquanto o vagabundo Tá ali Pensando na vida Tá? Vamos ver aqui Deixa eu só Não era pra fazer isso Tá, gente Aí ó Exuna atira, tá? Por causa do meu nível de desequipamento A gente não arranca nada Segura, tá? Não bate ainda Porque o bicho pode possuir E aí você vai tomar um reflect no meio da boca Deixa eu dar uma curada aqui na galera Aí morreu, ó Olha que fácil Na vida azul você pode usar barramute também, tá? Dá um bom gás aí Guarde bracelete Eu tenho que agradecer Eu pude ouvir o som da minha esposa e do meu filho me chamando Me deu força pra continuar Vai ficar tudo bem, senhor Mini forte Elaine Owen Muito obrigado, meu amor Você é realmente forte, pai Não Eu não pude fazer nada Eu não tenho honra Não Você sempre foi mais que o bastante Filhote Deus amores Eu sem estar aí com vocês Pai Eu te amo Nós sempre estaremos ao seu lado Beleza A gente saiu do sonho do Cian Cian se livrou da Da sua confusão E agora o Cian O buchido dele, ó Completou agora Temos todos Inclusive Oblivion Que é o Zantetsu Maken, tá? Do Zantetsu Ken Do Do Odin, né? Ou seja, da Hit Kill Beleza, sobe aqui E pegamos aqui, ó Alexander Vamos sair daqui A galera tava falando aí Enfrenta lá o Gilgamesh, tá? Próximo episódio, galera Próximo episódio Vou lá comprar Escalipur agora Né? Antes da gente ir Deixa eu mostrar aqui Alexander Ok? Da Role Shell Protect Dispel Iezuna Ok? Role Midsommar Já foi? Beleza, então Vai ficar aí com Alexander Preciso pra Gidor Deixa eu ver Onde que é Gidor Agora Hora de usar o Google E o O meu O meu Chrome Do nada Parece que o acesso Foi negado Deleza Ali Chegamos em Gidor Né? Em off Eu troco de De time Ok? Não vou Gastar tempo de vídeo Vamos aqui Subindo aqui Subindo aqui Dinheiro Eu tenho mais do que necessário Join Beleza Eu tô com quase um milhão Tá? 5 GIL 10 GIL 50 GIL 500 GIL 2000 GIL Beleza Não é isso que a gente quer Aqui Zephyr Cloach Beleza Não é isso que a gente quer Gente Eu tô fazendo do jeito mais rápido Por causa que eu tenho Dinheiro, tá? Porque senão Eu não faria desse jeito Hero Ving Vamos lá Beleza Escalipurto é difícil de vir A gente tem que achar A porra da espada É um cu Vou descer o moleque É um moleque em casa Beleza Ô saquinho Vai Gente Eu volto assim que aparecer a espada Tá? Porque vai demorar Beleza Gente Qual que é o rolê aqui Deixa eu passar logo isso aqui Certo? Vai embora Vai embora Vai embora Ignora o Dictificator Que tá mais raro aí Tá? Beleza Deve aparecer em breve Esse cara aqui Você tem que falar com ele Senão a espada não aparece Aí Beleza Agora foi 150 mil Quase um milhão Então Dinheiro não é problema Vamos 400 mil 500 mil Aí Pegamos Próximo episódio A gente vai lá Tretar com ele E provavelmente Tomar um pau Mas isso faz parte Da diversão de vocês É um entretenimento Beleza Ok? Então a gente se vê No próximo episódio Falou, valeu Até mais Fui Agora Transcrição e Legendas Pedro Negri